Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês uma animação de LOL que saiu esses dias, inclusive, que é o tema musical desse ano, 2023. God's Fit, New Jeans. Acho que é assim que fala. New Jeans é um grupo, né, de K-pop, inclusive um grupo de mulheres. Já faz um tempinho que eu não trago coisas de LOL aqui pra vocês, então resolvi trazer esse vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo, deixando a sua recomendação para os próximos reacts. E é isso, vamos reagir. Deuses. Nossa, que incrível essa música. Ela é imortal. Ficou muito legal essa parte, né? Ele joga, ó. Eita! Nossa, olha só esse poder. Era só uma espada, né, que ele usa. Eita! Amigo dele... Morreu, cara. Ah, mas ele é um deus, né? Pelo que fala a música. Vai sobreviver. Imortal. Olha só isso. Botou ainda mais forte. Nossa! Se vingar agora, meu amigo. Eita! Nossa! Conseguiu. Ah, tudo isso dentro do jogo. Nossa, que legal. Ih, campeão. Eita! Nossa! Incrível demais essa música. Amei muito mesmo. Não conhecia esse grupo aqui. Nossa, a voz perfeita. Ficou muito incrível. Principalmente aquele... A parte do refrão, né? Fala sobre deuses. Ficou muito, muito legal mesmo. Parece que tudo acontece ali na escola, né? Ele é um menino normal. Começa um duelo entre ele e outro personagem. E aí... Aparecem várias habilidades pra ele. Ele usa uma arma também. E assim vai. Ele vai mudando de nível. Vai ficando mais forte. Tudo acontece dentro de um jogo. Chega um momento que o duelo fica mais sério, né? E acontece várias coisas. Como, por exemplo, o personagem mata, acho que, um amigo dele. Não sei. O parceiro dele. E o que ele mais almeja é ser campeão. E no final ele consegue. Aí tem uma cena ali, né? Um momento mais desesperador. Que ele cai na água, né? E parece que ele vai morrer. Só que eu acho que a força maior de vencer grita mais alto, né? E ele consegue se reerguer. Se levantar. E aí ele se vinga. E assim, alcançando a vitória. Nossa, muito legal. E é um duelo ali entre duas pessoas. Muito legal. Muito da hora mesmo essa história desse personagem aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais coisas sobre LOL. Comenta aqui pra mim saber. Inclusive, tem uma playlist aqui. Eu trouxe vários vídeos sobre LOL. Reagindo a algumas cinemáticas. E se você tiver uma indicação também. Coloque aqui nos comentários que eu posso trazer nos próximos reacts. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não se esquece. Eu vou ficando por aqui. Tchau. 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 Obrigado.